O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, convidou neste domingo o americano Joe Biden a visitar Kiev nos próximos dias para manifestar o apoio de Washington diante do risco de uma invasão russa. De acordo com a presidência ucraniana, Zelensky afirmou a Biden que a presença do americano no país seria um sinal poderoso e ajudaria a estabilizar a situação. Com o temor crescente de uma invasão russa, a Casa Branca disse que o presidente deixou claro que os Estados Unidos vão responder a qualquer agressão. O gabinete de Zelensky informou que os dois presidentes também conversaram sobre possíveis sanções econômicas à Rússia. Na véspera, Biden conversou por telefone durante uma hora com o presidente russo Vladimir Putin, aparentemente sem conseguir reduzir as tensões.